Um outro resultado elógico interessante é o seguinte, é o teorema de Turing, que eu só vou falar no caso que me interessa. Vocês têm, por exemplo, um problema em física ou em matemática. Digamos, o problema de saber se um sistema dinâmico pode ser caótico ou não. Um sistema dinâmico é caracterizado por certas equações diferenciais. E aí, olhando para as equações, eu quero um processo, um método, que eu meta num computador e me diga, ele é caótico ou não é caótico o sistema? É fácil definir o que é o sistema caótico. Bom, aplicando métodos de Turing, a gente pode provar que não existe um tal método. Nenhum computador, nem teórico, pode ser em princípio programado, de tal forma que eu dê um sistema de equações diferenciais que define um sistema dinâmico e que o computador diga, é caótico ou não é caótico? Cada família de casos tem que ser trabalhado a per se. Na aula, na última conferência que eu fiz aqui há um tempo atrás, eu dou outro caso, fenômeno Turing. Vocês têm os seus computadores, sabem o que é um vírus do computador. É um programa que você arrebenta o computador, que estraga todo o computador de você. Então, vocês podem dizer assim, não, vamos pôr lá um antivírus, um outro programa, está um antivírus. E, em muitos casos, se acham. Agora, a gente poderia perguntar, será que tem um antivírus que se aplica a qualquer vírus, que degola em qualquer vírus? Planteiando de Turing, não. Não. Não há nenhuma maneira de construir um programa antivírus para qualquer vírus. Dada uma família de vírus, eu posso achar, em geral, um programa que mate-se, coitado. Mas, não existe um remédio geral. É como em medicina, aparentemente, não existe um remédio para todas as doenças. Cada família de doença, cada doença, tem seus remédios específicos. Então, veja que beleza esse negócio de Turing. Aplicado em física, é uma teteia, porque mostra que a noção dele, por exemplo, de ser caótico, um sistema decidível por meio de um computador, resolúvel por meio de um computador. Não é uma coisa mecânica. Não é uma coisa como calcular o marco de um comum, de dois números, que é puramente mecânico. É uma coisa que, ah, vocês estudaram já, derivação e integração. Derivação é um negócio bacana, eu tenho o resto. Mas, para a integração, não tem. De família dela, não existe nada. De uma maneira, inclusive, e às vezes nem sei se uma determinada integral, eu posso calcular por métodos elementares, se ela tem uma integral geral ou não. Por exemplo, nessa integral aqui, vocês fazem o seguinte exercício, calculam isso. Pelos métodos elementares. Vocês vão passar a vida inteira e não chegar a um plano nenhum. É seno de x, a raiz de x, seno de x, dx. É bacaninha, certo? Se quiser atucanar um aluno, é isso. Essa porcaria dessa função, dessa integral, ela não é integrável por funções elementares usuais. Seno, conselho, função espacial, logaritmo, acho que não dá. Então, você fica quebrando a cabeça e não existe, na verdade, nenhuma técnica que olhe para o integrando e diga, ela tem integral elementares? Não tem. E no caso de ter, como é que se calcula? Não tem. A derivação é simples, a integração é tremendamente complicada. A derivação é um homem. A integração é uma mulher. Não! Ha, 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 não! O homem é um idiota completo. É decidível. Mulher não é. Mulher nunca sabe o que ela vai fazer. Em cada caso, tem que... Bom, a última coisa aqui, olha. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é, finalmente, uma coisa muito bonita, que eu quase apanhei, quando eu, ultimamente, nos últimos 15 anos, eu me dedico à física, principalmente. E faço muitas palestras, no exterior, como aqui no Brasil, em física. Que eu falei desse teorema, que eu chamo de teorema Schoen. E que vai ser a última coisa que eu vou dizer a vocês aqui, para deixar no meu canal. Eu, quando eu faço a física, eu disse que faço, posso fazer a física toda, tradicional, numa teoria de conjunto, direitinho, na matemática e tal. E, é óbvio, que quando eu faço isso, eu tenho um modelo. Eu, intuitivamente, tenho um modelo. Intuitivamente falando. Eu assisti e disse assim, não, os números reais, não são enumeráveis, etc. Coisa assim, tá. É, liberdade, se chama teorema de Schoen. Esse teorema mostra, que qualquer teoria, baseada na lógica tradicional, em certas condições, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que envolve todas as teorias físicas, elas, essas teorias, além do modelo, entendem do modelo, que aparentemente ela tem, existem modelos inumeráveis. Vocês pegam os números reais, vocês sabem que tem, de onde canto, tem muito mais números reais, que números naturais. Eu provo isso. Mas eu provo isso, dentro da teoria de conjunto. De fora, eu posso achar o modelo, que isso é falso. Paradoxo de escola. Então, eu posso ter modelos da realidade geral, da mecânica clássica, etc., que são inumeráveis. Tem tantos objetos, quanto são números naturais. Ou seja, a matemática, a matemática, a física, não consegue captar a essência do nosso mundo, de jeito nenhum. Tem infinitos, sempre infinitos modelos, que não são incríveis, que não são aqueles, entendem aquilo que eu estou pensando. Ou seja, a física, não somente não captava, porque não pegava todas as questões verdadeiras, mas também não capta, porque não pega, o modelo real. Isso é requisito, está o modelo. Olha aqui, eu, terminou, eu sei que minha conferência é muito maior, mas eu respeito o horário.